E hoje é o dia mundial da menopausa e esse vai ser o tema do você e o doutor de hoje. Eu gostaria de começar perguntando para o doutor Sproiser, por que a mulher quando entra na menopausa, ela fica com esse turbilhão de sentimentos, de hormônios, mas tem muitas mulheres também que não tem sintoma nenhum, né doutor? É verdade, aliás a mulher, não é só na menopausa, mas a mulher na vida inteira dela, desde que ela começa a menstruar, ela é submetida a uma série de problemas químicos e hormonais que eu vou mostrar aqui. No cérebro da mulher tem uma glândula que produz dois hormônios, o FSH e o LH, que controlam o nosso ovário e esse ovário produz esses hormônios. O estrógeno, que na primeira fase do ciclo menstrual, ele sobe muito na corrente sanguínea e na segunda fase do ciclo menstrual a progesterona sobe muito, mas depois o estrógeno abaixa e depois a progesterona abaixa, aí a mulher menstrua. Aí, mas depois o estrógeno sobe outra vez. Agora, olha o que acontece quando a mulher entra na menopausa. A menopausa normalmente começa dos 45 aos 55 anos de idade. Essa é a faixa que começa a ter o quê? Que tipo de alteração? A progesterona, o estrógeno começa a baixar muito na corrente sanguínea e a progesterona também. E olha que coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A mulher quando nasce, quando ela nasceu, ela já tem 1 a 2 milhões de óvulos dentro dela. Ela não produz mais. A vida inteira, ela não produz mais óvulos. Então vai passando o tempo, olha só, na puberdade ela só tem 500 mil. Quando ela chega nos 37, ela só tem 25 mil óvulos. Ela não produz mais óvulos. Então olha o que acontece, com o passar do tempo ela vai perdendo todos esses óvulos. E olha só, olha, chega lá embaixo, chega lá embaixo e ela fica quase sem nada. Por isso que a gente não engravida, né? Então você não consegue engravidar. É com mais dificuldade, né? A menopausa é o período em que a mulher não menstrua e ela não engravida mais. Agora, doutor Antônio Sprois, a gente mostrou antes do intervalo a Giselda e a Cláudia. As duas sofrem muito com a menopausa. Só que a Giselda, ela tem uma particularidade, assim, que é muito interessante e que vale a pena esse alerta. O senhor falou que a menopausa é entre 45 e 55 anos normalmente. Só que a Giselda, você entrou na menopausa a partir de que idade? 28 anos. Uau! E como é que foi? O que você sentia, Giselda? Muito calor. Muito calor. Eu sempre senti muito calor. Eu tive dois filhos, aos 26 anos eu fiz uma laqueadura, pra não ter mais filhos. E, com o decorrer do tempo, eu achava que isso era relacionado por causa da laqueadura. Fui ao médico e ele disse... Aí, lógico, eu falei que isso aumentou. Eu não senti a cólica, comecei a sentir muita cólica. E aí ele disse que era o fato realmente da laqueadura. E aí foi passando. Aí, meu ciclo começou a entrar, a ficar desregulado. Tinha meses que eu menstruava, tinha meses que eu não menstruava. A minha última gravidez, que eu já, com 26 anos, eu fazia, acho que, uns seis meses que eu não menstruava. E aí eu só descobri que eu estava grávida, porque eu havia marcado uma cirurgia dos seios e eu estava grávida e não sabia. E como que você descobriu que era a menopausa? Tudo isso que você estava sentindo? Porque você pensava que era por causa da laqueadura. Aí foram passando. Aí, realmente, eu não menstruei mais. Procurei um ginecologista, onde eu fui encaminhada para um climatério, um médico especializado em menopausa. E daí ela me pediu vários exames e, realmente, eu estava na menopausa. Te assustou essa idade? 28 anos na menopausa? Ah, sim. Eu não sei. Para mim, não. Porque, assim, eu nunca gostava de ficar menstruada, aquela coisa de desconforto, né? E, principalmente, na vida, hoje em dia, a gente corre muito com as coisas. Então, para mim, era desconfortável. Então, para mim, eu não... Eu achei que ia ser muito bom. Até porque já teve filhos, né? Sim. Então, foi uma coisa menos assustadora. Você já formou uma família, então... E eu queria aproveitar e perguntar para o doutor os sintomas da menopausa, né? Porque ela disse que sentia muito calor. Como a Gê acabou de falar, ela teve a menopausa precoce, por uma insuficiência ovariana, provavelmente. As ondas de calor incomodam muito a mulher, porque as ondas de calor duram de 5 a 10 até 15 minutos. Irritação constante. A mulher muda o humor completamente. Existe um quadro de depressão. E essa depressão pode ser progressiva. E ela tem que ser cuidada. Indisposição geral. Mulher não tem vontade de sair da cama, muitas vezes. O sono é alterado. Depois tem perda da libido. E a perda da libido corre junto com a secura vaginal e dor no ato sexual. Dores no corpo e suores noturnos. E aqui vale a pena a gente salientar que isso daqui chama-se climatério. Climatério é quando a mulher começa a ter essas alterações na menstruação e fica 3 meses, 1 ano, etc. Quando chega num ano que ela não menstrua mais, aí a gente categoriza isso de menopausa. Então, menopausa é quando a mulher não menstrua há 1 ano. E aí já começou a menopausa. Então, depois de 1 ano que é considerado menopausa. E aí tem a reposição hormonal. O doutor vai explicar pra gente sobre essa reposição hormonal. Quem pode fazer, quem não pode. Tem os mitos e as verdades, né? O doutor vai explicar, vai dar uma aula aqui pra gente sobre menopausa. Já, já. Logo depois do intervalo. Já voltamos no Saia Daí. E hoje em dia está de volta e hoje é o dia mundial da menopausa. O assunto é menopausa, lógico. E a gente trouxe, gente, duas convidadas que têm várias dúvidas, que sofrem com os sintomas da menopausa. A Cláudia, quando a gente estava falando, doutor, desse quadro aqui, ondas de calor, irritação, depressão, ela olhou e disse, eu posso completar esse quadro ainda mais. O que você pode adicionar aí nesses sintomas, Cláudia? O que você sofre no dia a dia? Olha, a queda do cabelo, né? A pele, craquelê. Você põe a roupa, você não passa creme, você fica toda soltando uma farinha. Muito ressecada. Muito ressecada. E a memória, que é o principal. Eu acho que de tudo isso é você esquecer as coisas e, de repente, você está aqui e daqui a pouco fala, nossa, mas o que eu estava fazendo? E você vai no médico e ninguém te dá uma explicação por que disso. O porquê. Na verdade. No seu dia a dia, como é que esses sintomas te afetam assim diretamente, Cláudia? Me afeta porque no meu trabalho, eu trabalho no e-commerce, então a gente atende o Brasil todo. E, às vezes, essa falta de memória que você tem que agir, tudo é muito rápido. O cliente quer isso, quer aquilo, você tem que correr com as coisas. E você falar assim, nossa, eu tenho prazo, eu tenho isso, e você fica se policiando pra você não esquecer. Aí você sempre tem que ter alguém pra ajudar. Nossa, você lembra que aquele cliente queria? O que eu vou fazer? Como que é isso? Porque isso afeta muito o trabalho. Até no mercado, você vai no mercado, chega no mercado e fala, nossa, o que eu vim buscar mesmo? Você traz o que tinha que trazer, traz o que não tinha, o que tinha que trazer, você esqueça, deixa pra trás. Isso é horrível. Agora, doutor, no caso da Cláudia, será que a reposição hormonal é mais indicada? Vamos falar sobre isso, porque muita gente tem dúvidas, né? Então, vamos começar a falar sobre tratamento agora da menopausa, principalmente reposição hormonal, que todo mundo tem muita dúvida a respeito. Quanto à sua memória, Cláudia, por coincidência, mês passado, dia 28 de setembro, saiu um artigo muito importante na Journal of Neuroscience, nos Estados Unidos, mostrando que 80% das mulheres têm perda da memória, mas ela não é definitiva, ela volta depois. Porque no cérebro tem uma região chamada hipocampo, que a falta do hormônio estrogênio causa essa falta da memória. Eu estava preocupada. E como que a gente faz pra tratar essa falta da memória? Olha, a dica pra você, ó, atividade física. Todo dia, meia hora, uma caminhada ou musculação, pra você vai fazer bem, e é o que realmente resolve a perda da memória nessa fase. Uma outra coisa importante é você, você pode fazer, por exemplo, a reposição hormonal com gel, a base de estrogênio na pele, se aplica de manhã e à noite, ou então você pode colocar esses patches na pele, ou mesmo tomar pílulas com baixo teor de estrogênio, ou mesmo até implantes embaixo da pele que tem o estrógeno e progesterona. Lembra que também a secura vaginal não permite você ter um ato sexual bem, tem muita dor. Então pode usar gel lubrificante todos os dias. associado sempre à suplementação vitamínica e o uso de antidepressivo. Nós vimos agora nos últimos artigos que pessoas que não podem tomar esses hormônios, que já já eu vou falar das contraindicações, o antidepressivo é muito importante e faz às vezes... Você tomou Giselda, não é Giselda? A Giselda tomou o antidepressivo e agora eu vou falar por que que as duas não é bom vocês duas não tomarem hormônio. Eu vou falar agora, vou chamar uma arte das principais contraindicações de você não poder tomar o hormônio. A primeira delas é o câncer da mama, câncer do útero e câncer de endométrio, e pessoas que têm na família esse tipo de doença. Outra coisa, as doenças do fígado, principalmente a gordura no fígado, pacientes que têm colesterol alto, como a Cláudia, não devem também. Trombose venosa, doenças das veias, da coagulação, o coágulo pode subir para o pulmão, da embolia pulmonar. Depois a gente tem dois outros casos de infarto, que a pessoa tem dor no coração, pode até morrer de infarto, e depois o acidente vascular cerebral. E essas duas doenças, o infarto e o AVC, causam morte na mulher. E o trabalho que foi feito nos Estados Unidos em 2000, com mais de 100, quase 200 mil mulheres, quem fazia reposição hormonal morria mais do coração. Então precisa tomar muito cuidado com reposição hormonal. Agora, doutor, você tem uma dúvida? Pode dizer. Mas, doutor, no caso, para ter reposição ou não, a minha dúvida, qual o tipo de exame que nós vamos ter que fazer? Para fazer essa reposição. Isso é muito importante. E também, eu acho que isso afeta também o humor, porque tem hora que tem vontade de partir para a agressão. Então, veja bem, no seu caso, Cláudio, o uso de antidepressivo é importante. Para estabilizar. Porque a depressão e a ansiedade e a agressividade estão muito ligadas no cérebro, com a serotonina. A gente precisa melhorar a sua serotonina cerebral com o uso de antidepressivos. antidepressivos. Segundo, fazer exames cardiológicos, que você falou que vai fazer. Já fiz. Colesterol. Alto. Fazer um teste ergométrico, ver a pressão arterial, ver as suas veias e artérias como estão, para você não ter problema. E outra coisa, câncer na família. Tomar muito cuidado, fazer uma mamografia em você, porque se você tiver calcificações perigosas, não é bom tomar hormônio. Agora, doutora Sproyser, o assunto é osteoporose versus menopausa. Então, veja só. Os ossos da mulher adolescente, fase da pós-puberdade, esse osso rígido que vocês estão vendo, um osso muito forte aqui. Quando cai o estrógeno depois dos 40 anos, olha a diferença, olha os ossos como ficam. Por isso que a gente sempre fala que a atividade física é importante na vida da mulher, a vida inteira, para deixar os ossos mais fortes, associado a uma dieta, a uma nutrição muito importante, que é o assunto que eu gostaria de falar agora. Agora, olha só, essa mesa aqui está toda bonita. Vem para cá, doutora Antônia Sproyser. Agora, será, gente, que uma alimentação adequada, mais regrada, pode diminuir os sintomas que tanto incomodam muita gente durante a menopausa? Quais são os mitos e verdades da alimentação na menopausa? O doutor Antônia Sproyser vai responder a tudo isso e tirar todas as suas dúvidas já, já, depois do intervalo. Não sai daí, que hoje em dia a volta é daqui a pouquinho, hein? E hoje em dia está de volta falando sobre menopausa. Gente, todas as mulheres vão passar um dia pela menopausa. Quem não está passando agora e sofrendo de muitos sintomas, algum dia provavelmente vai passar, né, doutor? Agora, e a alimentação? O que tem a ver a alimentação e menopausa? Então, sabe, Renata, quem não pode fazer reposição hormonal, não pode tomar medicamento, um bom aliado é a nossa boa nutrição. As pesquisas falam dos fitoestrógenos. O que é fitoestrógeno? Fitoestrógeno são as isoflavonas e as lignanas. Então, veja só. Traduz para a gente, doutor. Olha só que coisa interessante, os grãos que estão aqui representados, como o feijão, como a lentilha, as oleoginosas, como a castanha do Pará, a linhaça, a soja, o tofu, tem substâncias que chegam no corpo humano, elas podem se transformar em estrógeno. Então, faz uma reposição hormonal à beira da alimentação. Outra coisa, as lignanas, pois é, as gorduras boas no corpo humano. Azeite de oliva, o abacate, as frutas cítricas e os vegetais de cor escura, verde. Tem muita vitamina E, magnésio, cálcio, vitamina D. Isso chega no corpo e ajuda muito a mulher a passar por esse processo. E mais a atividade física, né? Isso é muito importante. Então, de uma forma muito natural, né, doutor? Claro, isso aqui é muito tranquilo, todo dia dá para fazer, não é caro isso daqui. E é um aliado do nosso corpo. Agora, quando se fala em menopausa, todo mundo tem várias dúvidas. Bora para os mitos e verdades. Primeiro, eu vou fazer para a Cláudia. Cláudia, presta atenção para ver se é mito ou verdade, hein? Os hábitos alimentares influenciam nos sintomas deste período. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Vamos ver se é verdade. E é verdade mesmo. Como eu acabei de falar, a nutrição é fundamental. Agora, a segunda pergunta, o mito e o verdade, eu vou falar para a Gi. Aparecem problemas urológicos como incontinência urinária e cistite de repetição. Isso é mito ou é verdade? Mito. É mito? Vamos ver se é mito. Será que é mito, Gi? Isso é verdade. É verdade, Gi. Sabe por quê, Gi? A falta do estrógeno causa uma atrofia de toda a vagina, dos ligamentos. A mulher perde urina, tem infecção urinária de repetição. Então, precisa tomar muito cuidado nessa fase para você se alimentar bem e atividade física. Doutor Esprosso, como a mulher sofre, né? Demais, viu? Oh, meu Deus do céu. Eu diria que a família inteira sofre, viu? Também, porque todo mundo sofre com os sintomas. Agora, terceira pergunta. A data da primeira menstruação, ela influencia no término do período menstrual? Eu tenho primeiro uma dúvida. Não, mas então. Quer dizer que a menina, tem muitas meninas que menstruam aos 9 anos de idade. Cada vez mais cedo hoje em dia. Eu vou dizer que é verdade. É verdade? Ela fica com a menopausa mais cedo. Isso é mito. Ah, não? Não tem nada a ver. Uma coisa que pode influenciar é a sua mãe. Você pergunta para a sua mãe, que idade você entrou na menopausa? Ah, entrei com 70 anos. Pode ser que você fique mais tarde, genética. Tem gente que entra aos 70 anos? Não, é modo de falar, né? Geralmente é dos 40 aos 50. Mãinha, por favor, me dê uma resposta boa nessa situação, hein? Vamos bater um papo? Cláudia, exercícios podem ajudar a lidar melhor com a menopausa. É mito ou é verdade? Verdade. Olha, pode ser. É verdade. Esse é o meu remédio para você, viu? É. E agora para a Gi. Gi, reposição hormonal pode ser feita por longos períodos. É mito ou é verdade? Mito. Isso é verdade. Mas esses longos períodos, vale aqui dizer que é de 3 a 5 anos. Não pode mais passar visto, que é muito perigoso. E não esqueça de lembrar do que eu falei sobre reposição hormonal. Bem, a última para a Renata. Existem formas de retardar a menopausa. É mito ou é verdade? Essa é a torcida de toda mulherada. Tem que ser verdade. É verdade, é verdade. É verdade? Isso é mito. Não tem como retardar a menopausa. A hora que vier, vem mesmo e acabou a história. Não tem jeito. E as meninas ali, ó, só concordam. É. Ela vai chegar e todo mundo tem que saber lidar da melhor forma. Meninas, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Obrigada pelas suas dúvidas, pelas suas experiências também. Doutor Antônio Sprosser. Muito obrigada mais uma vez. Foi um enorme prazer te ver. O chat agora é meio-dia, né? Vou lá, meio-dia pro chat. Todas as dúvidas sobre menopausa. Vamos pra lá. Agora, tem uma dúvida. Uma dúvida. Olha aí, olha a dúvida. Qual é? O que é isso? Antônio Sprosser. Não são pra você hoje, Renata. Você merece, mas essas flores são pro doutor Antônio Sprosser. Mas olha que surpresa. Porque hoje é o dia do médico. Então, nós queremos prestar uma singela homenagem ao senhor. Não acredito. Com essa placa aqui, olha aí, ó. No dia do médico, a homenagem ao doutor Antônio Sprosser, nosso médico de todos os dias. Você e o doutor, cinco anos de uma saudável parceria. Hoje em dia, eu tenho certeza que o senhor vai escolher um local de destaque no seu consultório, na sua casa, pra guardar essa homenagem que nós estamos prestando com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado. Eu amo vocês. Eu queria mandar um beijo e um abraço a todos os médicos, colegas do Brasil e do mundo, que cuidam de vidas. Muito obrigado hoje em dia. Obrigado, Bruno. Eu amo vocês. E deixa eu dizer, só um rapidinho, e que todos os médicos sejam assim como o doutor Sprosser. Porque que não tratem cada caso como apenas um caso, mas sim como o caso. Muito obrigado. Como mais um paciente, não, mas como o paciente. E você é assim. E você consegue passar isso pras pessoas que estão em casa. E isso é muito importante. As pessoas se sentem muito bem. Muito obrigado. Tô emocionado. Obrigado hoje em dia. E todos nós aprendemos com ele, né, Renata? Muito, muito. Obrigado, TV Record.